Hoje vai ter roda, vai ter brincadeira, vou contar a história do jogo da capoeira. Eu sou o professor Davi, do horário estendido, e estou aqui para ensinar capoeira. Estou com saudade da turma de pré-2, queria dar um abraço em todo mundo, mas o tempo vai passar rápido e logo logo estaremos todos juntos. Mas agora, a nossa missão é fazer uma capoeira para todos vocês. E lá, vocês estão prontos? Está pronto? Eu estou. E você? Muito bem. Chama o responsável para fazer uma aula com você. Ok? Nós vamos fazer uma aula hoje de história da capoeira, tocar os instrumentos, cantar e fazer os movimentos da capoeira. Quero ver quem vai conseguir, hein? Vamos lá? Está preparado? Não, não, não. Então, para começar, a gente tem que começar a aquecer o esqueleto, a aquecer o corpo. Não pode ficar parado. Sacode, sacode o corpo. Sacode, 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 sacode. Isso, isso. E agora a gente vai começar a correr. Ah, professor, a gente não pode correr dentro de casa. Sim. Então a gente vai correr sem sair do lugar. Muito bem, ó. Espaço é pequeno. Vamos lá. Vamos lá. Acorde sem sair do lugar. Isso, isso, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso, respira, estica o braço e pega a ponta do cão ao chão. Estica o braço, dá mão alto. Pega a ponta do pé, pega o limão. Pega a ponta do pé, pega o limão. Isso, sacode, sacode direto. E agora a gente vai começar a gingar. Muito fácil. A ginga é o movimento mais importante da capoeira. Então, vamos lá. A ginga é fácil de fazer. É assim, uma perna para trás e a outra para frente. A perna que está atrás, o braço está na frente. Então, sempre de mão aberta. Não pode enganar de mão fechada. Porque a capoeira está no boxeador. Então, vamos assim. Pé para frente, pezinho para trás. É assim que a capoeira faz. Pézinho para frente, pezinho para trás. É assim que a capoeira faz. Pézinho para frente, pezinho para trás. É assim que a capoeira faz. E aí, está fácil? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o movimento. Quero ver. Nós vamos fazer um movimento chamado benção. A benção. A gente tem que mostrar a sala do pé. Quero ver quem vai mostrar o chuleiro. Não pode estar com o pé sujo. Lembrando que para fazer a aula de capoeira, a gente sempre precisa de uma calça. Se tiver roupa de capoeira, bota a roupa. Vamos lá. E se não tiver, bota uma calça. Ou uma meia antiderrapante. Ou então descalça. Nada de sapato, nada de tênis. Muito bem. Vamos lá. É assim. Mostra a sala do pé. É a benção. E o braço para chegar. E a benção. E empurra. Mostra a sala do pé. E volta. De lado, agora que vocês verem. Empurra. Mostra a sala do pé. E volta. Outro lado. Empurra. Mostra a sala do pé. E volta. Faça. De novo. Empurra. Mostra a sala. E volta. Outra perna. Empurra. Mostra a sala. E volta. Faça as duas pernas. Muito bem. Quero ver quem vai conseguir. Foi? Muito bem. Ó. Com uma perna. E com a outra. Muito bem. Vamos fazer o segundo movimento. O segundo movimento também é fácil. Chama-meia lua de frente. É o círculo de fora para dentro. De fora para dentro. Então a gente vai fazer. De fora para dentro. E bota a perna lá. Outra. Fora para dentro. E isso. Vamos fazer com a outra perna. Ó. De fora para dentro. De fora para dentro. E de fora para dentro. Esse chama meia lua de frente. Que é o círculo de fora para dentro. Aprendeu? Então. De fora para dentro. Volta lá para trás. A outra perna. De fora para dentro. Para outro lado. De fora para dentro. E de fora para dentro. Aprendeu? Vamos para o próximo movimento. E aí. Está fácil? Se tiver difícil. Vocês avisam. Ok? Vamos lá. Posição de capoeira. Olho de tiro. Garra de leão. Orelha de elefante. Muito bem. Boca de cilí. Muito bem. Vamos fazer a queixada. A queixada é o círculo de dentro para fora. Então, vamos lá. Queixada. De dentro para fora. Ó. De dentro para fora. Isso. Faz com a outra perna. Toca a posição de capoeira. E de dentro para fora. De dentro para fora. Outro lado. De dentro para fora. Dentro para fora. Orelha de dentro para fora. E de dentro para fora. Coloca a perna. De dentro para fora. De dentro para fora. Está fácil? Está beleza? Então, a gente já aprendeu. Benção. Meia mão de frente. E queixada. De novo. Coloca a perna. Benção. Meia mão de frente. E queixada. Está tudo bem aí? Está fácil? Então, vamos continuar. Quero ver. Vamos fazer por aqui. Caranguejo. Desce o caranguejo. Isso. E... Sobe na copolinha. Desce o caranguejo. Sobe na copolinha. Desce o caranguejo. Sobe na copolinha. E... Desce o caranguejo. Sobe na copolinha. Muito bem. De novo. Desce o caranguejo. Sobe na copolinha. De novo. Desce o caranguejo. Sobe na copolinha. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer. Negativo. Estica uma perna. Troca a perna. Troca a outra. Não. Pode cortar o cumbum no chão, hein? Vamos lá. Braço assim. Troca a perna. Troca o braço. 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 Troca o braço. Vamos fazer para o outro lado, ó. Tá fácil? Troca a perna. Troca o braço. Perna. Troca o braço. Tá fácil para vocês? Isso. Então, vamos fazer uma copolinha. Negativa. E... Rolê. Que é... Copolinha é o uso caranguejo. Para quem já sabe. Tem turma aí que sabe fazer o uso caranguejo. Não sabe? Então, aí vai fazer com esse estômago. Copolinha, negativa e rolê. Então, vamos lá. Copolinha, negativa, rolê, caminho e pé. De novo. Copolinha, negativa, rolê, caminho e pé. Fácil? De novo, hein? Copolinha, negativa, rolê, caminho e pé. Beleza? Agora aqui, ó. Aqui lá. Copolinha, negativa, rolê, caminho e pé. Tá fácil? Então, eu vou fazer o nome de urso caranguejo como vocês conhecem. Vamos lá. Ó. Copolinha, caranguejo, urso. E... Copolinha, caranguejo, urso. Molêza? Muito bem. Então, você vai aprender. Benção. Meia dor de frente.